Música Fala rapaziada, beleza? Vou ver quem está vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série aqui no canal, né? Que é a Dimensão X E bem galerinha, estamos aqui na nossa tela inicial, né? Com as 5 primeiras sagas, primeiras temporadas, digamos assim, de Pokémon, né? Para quem não sabe, eu acompanhei Pokémon durante muito tempo na minha vida Então eu sei bastante, tá ligado? Mas hoje não, mas eu sei tipo o básico, eu sei me virar bacaninha, sei ataque, sei tudo, tá ligado? Eu sempre, eu e o Casos, que sabe mais dessas séries, né? Bom, eu não sei qual que eu vou pegar, se eu vou pegar da primeira geração, da segunda, da terceira Eu acho que eu vou começar com o Tartic Porque o Blaziken é um dos meus Pokémon preferidos, que é a terceira evolução dele Só que eu também gosto muito do Charmander, eu gosto muito do Squirt, eu gosto muito do Bulbasaur Mano, eu gosto de todos daqui, tá ligado? Todos daqui eu gosto pra caramba, entendeu? Tipo, nossa Ai, Tartic, eu vou de Tartic mesmo? Tartic ou Tepiga, eu vou de Tartic, eu acho Tartic, Tartic, beleza Escolhi, escolhi, escolhi Tá, deixa eu ajeitar meu Minecraft Bem, galerinha, já instalei tudo aqui, mano, demorou pra caramba Eu tive que atualizar o meu Java, pra vocês terem uma noção, velho Pra mim conseguir jogar aqui o Modpack, né? Bom, começando aqui com o nosso Tartic, né? Tartic! Olha, veio o pequenininho! Olha, veio o pequenininho! Que bonitinho, beleza, né? Bom, é... Nunca vi esse bioma na minha vida Nunca vi esse bioma na minha vida, mas interessante Bom, essa série aqui, galera Ela vai ter várias e várias dimensões Com pokémons Vai ter, mano, o Modpack tá gigantesco, tá ligado? Tem muita coisa pra se fazer, entendeu? Não vai ser só apenas o Pixelmon Óbvio que o Pixelmon é a coisa mais importante, tá ligado? É o foco de todo mundo Porém, é... Não vai ser, tá ligado? Que bonitinho, tava com 44 Meu Deus do céu E, velho, eu vou jogar muito Eu vou, tipo, mano Mano, gravar todos os dias praticamente, galera Hoje tá saindo mais tarde Porque deu alguns problemas pra gravar e tudo mais Mas amanhã, aqui no canal Deve tá saindo por volta de meio dia e meio Então, mano, meio dia e meio Já estejam aqui no canal Meio dia e vinte e nove Eu quero ver todo mundo aqui no canal, beleza? Então, é isso aí Bom, eu preciso matar algum... Na verdade, eu precisava de comida agora, né? Eu precisava de comida, velho Comida seria... Opa Quem que é você? Quem que é você? Você é bonitinha, até Ó, que outra! Ó, que bonitinha! Ó, tem uma coisa nova Isso aqui dá pra comer? Não, não dá pra comer Eu preciso achar plantinha que dá pra comer, velho Preciso achar plantinha que dá pra comer, velho Que eu vou precisar Opa! Ouvi um... Um Enderman, sei lá Um pedioto... Caraca! E bom, galerinha Atualizou a versão aí do Pixelmon Então, tem muitas coisas novas, né? Por exemplo, o Tiranitar Tem o Stelix Que é a evolução do Onix, né? O Pokémon que é que ele é? Um... É... Tem muita coisa nova, galera Então, ó Vai ser uma série muito épica Que só depende de vocês Pra continuar, beleza? Então, se você quer que a série continue, galera Por favor, deixa o seu like, beleza? Vocês vão ver... Opa, aqui, peguei um Momo Milk Um Momo Milk Uou! Um Charizard ali! Meu pai amado! Um Charizard Nossa, já, mano? Então, essa região aqui quer dizer que a gente tem Charizard, né? Hum... Interessante Interessante Começa a ficar interessante já Começa a ficar interessante Essa região aqui tem Charizard Outro Pokébola Vamos ver aqui Peguei uma limonada Hum... Nossa, olha isso! Olha que foda! Olha esse mar que foda, velho Um Snorlax! Olha o Pokébola aqui! Oi, Pokébola! Tudo bem? Caraca! Que pena que o meu Thor Tic é level 5 ainda, velho Nossa, eu não vou nem passar perto Pra ele não querer batalhar, velho Que vocês estão ligados Como que o Charizard já é, né? Ele que sempre quer encrenca Sempre quer tudo, né? Bom, precisava de comida, mano Precisava de uma comidazinha Uma comidazinha seria ótimo Ótimo! Que seria ótimo Eu não reclamaria não Ó, galera Como vocês podem ver aqui Deixa eu pôr até no coisa Aqui, ó Inventory Recipe Mode Beleza Ó, temos 18 páginas de mods Então vai ser muito bacana Explorar todos esses mods Aqui com você, né? Eu queria achar um Larvita Um Riolo Um Riolo Ele já matou Ele já matou o meu Thor Nossa, um Riolo, mano Um Riolo Um Hitmon top Eu quero Pokébola Nunca te pedi nada Só quero Pokébola Ai, meu Deus Aí, beleza, né? Em breve a gente começa a fabricar A fabricação das nossas Pokébolas, né? Beleza Vamos ver se isso daqui É comida que eu disse? Eu acho que não, hein, velho Eu acho que não Bom, velho Um dos meus objetivos, galera Dessa série Como vocês sabem Eu e o caso A gente sempre tem uma competição Na série de Pokémon, né? Uma competição amigável, óbvio Ele grava vídeo comigo Eu gravo vídeo com ele, óbvio Porém, é... A gente sempre tem uma competição muito grande Tipo, quem vai ser o mais forte, tá ligado? Então, mano A última ele ganhou de mim Porque eu parei de coisar Eu parei de gravar no final E ele continuou Mas foi muito louco a última, velho A última deu, tipo, cento e poucos episódios Então eu espero Que essa série aqui também Vocês curtam e apoiem Igual vocês apoiaram a última, beleza? E caraca, mano Os Pokémons, mano Tão parecendo Pokémon na vida real Tá ligado, velho? Olha isso daqui, velho Olha isso daqui Se não parece aqueles Pokémon na vida real Olha isso daqui Olha isso daqui, tio Meu Deus do céu E, meu Vocês viram que vão lançar Aquele novo jogo, galera? Aquele... Pokémon Go lá Que vai ter... Como que é o nome? Que vai ter Pokémon na vida real mesmo Você vai ter que andar Pra conseguir os Pokémons Então vai ser muito épico Bom Pelo que me parece Eu não vou conseguir Comer tão cedo, né? Bom O que eu vou fazer, então? Eu vou Me localizar em algum lugar Provavelmente eu vou morrer Aqui de fome, né? Opa Negocinho preto Aplicar preto Vamos pegar Que a gente já começa A nossa produção de Ultra Ball, né? Porque pra quem não sabe Pra fabricar Aplicar... Ah, não Tá, eu acabei de ferrar A minha fabricação De Aplicar, né? Não é, beleza Já eu pego outra Aplicar, né? Bom Pra fazer a Pokébola Ultra Ball Precisa de preta E amarela, né? Só que eu acabei de ferrar Não É o Pupitar O Pupitar E eu acho que ele é Shine Não, não é Shine não Não é Shine não Mas, mano Eu quero você Pupitar Eu quero você Nunca te pedi nada Opa Uma Pokébolazinha A gente pode capturar Um Pokémon já Então Hum Tá Vamos gastar com sabedoria Essa Pokébola Calma, calma, calma 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 Deixa eu olhar as coordenadas Que se eu morrer É... 300 Deixa eu dar uma barra aqui Se eu acho que eu consigo Ah, eu não tenho permissão Pra fazer isso Beleza É bom tá com o Game Rule Mano Não vou ficar bem triste Ó X 300 300 700 300 700 Eu vou correr pra cá Se eu morrer Ah, mano Eu tô bem triste Velho Ah, mano Será que eu jogo no Pupitar? No Labertar? Não sei, velho Tô com medo de gastar Olha ali Ali em cima tem um Ali em cima tem um Tem um Labertar ali em cima Ai, eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar, galerinha Eu vou tentar Seja o que Deus quiser Vamos lá 3 2 1 E... Vai, galera Dê seu like Nossa Você não sabe nem brincar Você não sabe nem brincar, Larertar Entendi, viu, querido O cara não sabe nem brincar Tá ligado? Nossa Que grosso Pra que ser isso? O cara Quebrou a minha pokebola Velho Nossa Devolvesse então, pô Nunca te pedi nada Meu Deus do céu Caraca Mas beleza Tá Tamo quase morrendo de fome Beleza, né Tudo bem Eu acho É Tudo bem Aqui, a apricorne preta Beleza A apricorne preta vai ser bem importante pra nós Aqui, pega Eu precisava achar alguma coisa pra comer, velho Tá complicado Sem... Sem nada, hein, velho Falar pra você O que se dropa? Ah, isso não quer quebrar também Ótimo Ótimo, ótimo Nossa, a vida está muito boa É, mas iria ser assim um pokémon na vida real Sabia, né, galera Que seria assim, né Um pokémon na vida real seria assim, filho Mano, morrendo de fome E indo atrás de tudo, tá ligado? É complicado É complicado, filho Complicado Bom Galerinha Amanhã, meio dia e meia Já falei, né Estejam aqui no canal Meio dia e meia Meio dia e vinte e nove Vai ser essa série aqui Provavelmente vamos ter todos os dias Essa série aqui, beleza Meio dia e vinte e nove Caraca, que som é esse? Som alto pra caramba, velho Meu pai amado Ok Tá, vamos fazer aqui Nossas coisinhas básicas, né Coisinhas básicas não Só vou fazer uma picareta Eu acho um machado Que é pra construir a minha casa Num futuro e breve aí, né Beleza, né Vamos fazer aqui Isso daqui Tá bom já Beleza Mano, eu acho que eu vou me matar, velho Pra mim Sei lá Ah, vamos matar Vamos continuar aqui Esse emo Espada não preciso fazer Que não tem coisa, né Espada não precisa fazer Bom Acho que eu vou ficar Por aqui perto Porque tem larvitar Não sei o que Provavelmente eu vou ficar Aqui pertinho Mais ou menos Tá ligado? Então eu vou começar A minha produção De apricorne Aqui Vou deixar aqui plantado Eu plantei em 400 680 Beleza Olha isso, mano Essas coisas, velho Pupitar Nossa, mano Eu quero muito Um Tiranitar, velho Pokémon é esse? Pokémon é esse? É um Absoul? Um Absoul? Olha que coisa linda, velho Meu Deus do céu, mano Caraca, mano Oh my God, velho Oh my God Que coisa linda Na moral, velho Nossa Que coisa linda Na moralzinha mesmo, velho Meu Deus E dá pra matar Pokémon Na picaretada, né, velho Ah Dá nada pra nós, não Beleza Nem morrer Eu tô conseguindo Tô bem Tá bem Um Capitão Um Avertar, mano Eu quero um Juro Que ele vai ser bom O primeiro Pokémon Que mal que eu vou pegar Vai ser você, seu maldito Seu maldito Eu te odeio Hum Hum, maldito Beleza, né Nossa, que raiva dele Ele é muito forte Na versão Tiranitar dele, galera Muito mesmo Caraca Bom, galerinha Eu vou ficar nesse primeiro episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Que ele falou Aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Se você quer que a série continue Por favor Arregaça Deixa aquele like Aquele favorito Embaixo Que é muito importante Beleza Aqui embaixo Tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante Beleza Ih, tava sem Keep Inventory Boa, Cásio Boa, Cásio Não coloca Keep Inventory, não Então é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham Oh, bom, Stone Beleza Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E fuhu